Fala pessoal, Shark, Tuchinara, chegando pra mais uma batalha aqui no canal, dessa vez contra o Agni, que me encontrou lá na minha página do Facebook. Então se você quer participar das batalhas aqui do canal, me siga em todas as redes sociais e se quiser ver a padrinha no canal, o link está aqui na descrição do vídeo, juntamente com as redes sociais. Você perdeu essa edição de semana e a última batalha, vá assistir... Ah, não, é muito engraçado, eu acho que você fica desesperado, não tem entrada, mano. Mas enfim, você vai embora, vê o que o Agni trouxe e vê se dá pra ganhar um ano na semana, velho. Porque essa semana vai ser foda, velho. Vai ser... Eita, porra. Vai ser foda, deixa eu tirar a foto aqui do time dele. O time dele é composto aí de bichos que eu também não tenho entrada. É o time de... Beedrill, Scissor, Hydreigon, em... Como é que é o nome dele? Rotumol, Tenta Cruel e o último que é em Rilego. Ok. Possíveis leads, eu vejo somente 3 e Hazard 7, só vejo um que é em Rilego. Mas tá, eu acho que ele começa de Beedrill nessa. Vai ser Beedrill ou Hydreigon. Eu acho que vai ser o Beedrill ou o Hydreigon, cara. Um dos dois, eu não vejo os outros 4 começando não o jogo. Sendo assim, minha própria Beedrill também seria uma boa jogada. Só que o Hydreigon se começar e eu der o Dazling... Mas se for Scarf, eu vou dar Eternity, eu não vou conseguir acertar ele com nada. Caralho, eu vou começar de Beedrill, vamos. Beedrill! Vou começar de Beedrill, tirar minha Mega, dar Eternity. E ver o que essa batalha vai dar. Mas se embora, Agni. Se embora, cara. Time dele também. Embora tenha... Acho que é verdade, só tem do Kragor, gordo, velho. O resto, tudo aguenta porrada, mas também dá porrada muito forte, velho. Então assim, estamos equilibrados, estamos equilibrados. Então se embora. Vou começar aqui com a minha Beedrill. Vamos ver, com quem ele começa? Cara, nem Rilego não tem cara de ser Scarf, mano. É o único Rocker dele. Scarf com Rockies. Soldado. Aqui é coragem. É Beedrill contra Beedrill aqui, mano. É Beedrill contra Beedrill... No primeiro turno. Olha isso, isso. Beedrill versus Beedrill no primeiro turno, cara. Uma Beedrill mata a outra se alguém ganhar... Tá aí. Foda-se, Fongue. Eu vou... Tá, tá, tá. Eu vou aposar o turno. Eu vou die o turno aqui. Eu vou die o turno. É só em Fongue versus Dart. Macho versus fêmea. Vamos ver se vai ser machosta. Vamos ver mim na lista. Vamos ver. É só eu vou tirar o Mega primeiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Só em Fongue. Ele ficou, pelo jeito. Vai ser na cara e na coragem. A minha evoluiu primeiro. Isso é um sinal. Não é um sinal. Não. Eu vou perder a Thay. Vamos ver se vai ser machosta. Vai machosta. Machosta. Ok. A minha Beedrill tomou muito dano. Mas alguém dele também vai tomar muito dano. Vamos ver quem vai ser. Vamos ver quem vai ser aí. Muito machosta, velho. Vai ser o Caesar. Então o Caesar aí em campo. Vou dar o meu U-turn. U-turn saindo. O Caesar tomou um dano. Menos dano do que eu esperava que fosse tomar. Bem menos dano do que eu esperava que fosse tomar. Ok. Se eu entrar de Nidokung. Me dá o Sludge Weave. Me dá um dano desgraçado em alguém. Chandelure invoca o Hydrago em campo. Meu próprio Caesar. O meu próprio Caesar. Os Tórios imúveis levam alguém junto. Vou levantar de Caesar aqui também. Vai ser a batalha das Thais, velho. Vou entrar com o meu Caesar. Deixa eu ver se ele é Leftovers. Não era. Então o meu Caesar está em campo. Meu Caesar está em campo. Mesmo que eu levante o Swords Dance, eu não mato depois o outro bicho. E eu preciso da prioridade desse Caesar. Eu não tenho U-turn. Não é uma pena que eu não tenho U-turn mesmo. É de fato uma pena. Eu queria estourar o Z-Move, mas vai ser um dano tão hein no Teto Cruel. Que não sei se vale a pena, cara. Ou estoura o Z-Move, foda-se. Eu perdi a outra Thais, velho. Dá o Z... Vou dar o Out, mano. Ganhei o Out, porra. Então o Caesar vai cair no chão. Então, Thais por Thais. Foi quase minha bidrinha inteira pelo Caesar dele. Acho que estou na vantagem por enquanto. Então o bicho que dava prioridade caiu nesse turno. Ah, o Out, eu duvido. Porra, Caesar. Tu é gordo, mas não é dois, né, velho? Tu é dois. Não, tu não é dois. Então já era aí o Caesar, perfeito. É o jogo de Thais, mano. Mas já era o Caesar. Faltam aí cinco pokémons pra ele. Beedrill, Hydreigon, Rotunzinho. O outro que é... Entrou o Weeper. Quem é o Weeper? Entrou esse... Teto Cruel. Teto Cruel que eu não tenho entrada, velho. Já definimos isso na outra partida. Eu não tenho entrada pra esse bicho. Vai vir o Scout aí. Eu não tenho muita escolha. Eu não tenho muita escolha mesmo. E aí entram as questões da vida, velho. Não, eu vou entrar com o Lumiere. Calma, Lumiere, seu louco. Blue Vision. Vou entrar com o Blue Vision aqui porque o Blue Vision vai aguentar o Scout. Eu duvido que eu caia no Sesh direto. E depois eu vou acertar uns Rocks pelo menos. Então eu vou entrar com o Blue Vision aqui. Vai dar Scout de fato. Não tem entrada. É super free que ele ia clicar golpe de água contra esse time. Então o Blue Vision aí vai tomar um dano em. Vou conseguir dar aqui os Stealth Rocks e deixar em campo. Por enquanto. Isso já ajuda até contra a B-Drill dele. Já ajuda contra a B-Drill dele. Eu quero esses Rasa de pé, cara. Eu quero. Quero muito, quero muito, quero muito. Esses Stealth Rocks em pé. Por conta da B-Drill. Também tem que parar pra pensar que o Blue Vision é o único que dá muito dano na Nihilego. E no Weeper. Mas, cara, se a Nihilego for Scarf, eu vou tomar um Sweepzinho tão gostoso. A não ser que ele se prenda em alguma coisa que o Nidoking aguente. Vamos ver. Entrou o Orochi. Esse é outro Pokémon. Vai, Drill mesmo. Então eu mantenho o Blue Vision. Por enquanto. Mantenho minha entrada ao Teta Cruel. Os Stealth Rocks vão ficar em campo aqui desse turno. Eu vou trocar direto pro nosso Queen Jet. Porque eu não tenho muita entrada pra esse bicho também. O Queen Jet vai entrar. E, cara, se ele der o turn e voltar pro Teta Cruel. Eu vou tentar ficar spamando o Air Slash pra flinchar aquele bicho. Pelo menos algumas vezes. Só pra deixar ele baixo. Só pra deixar ele baixo. Mas vamos ver o que ele vai querer fazer. Orochi. Talvez dê pra ver se ele é Specs ou não. Dependendo do dano que ele der no Queen Jet. Mas o Blue Vision vai voltar. O Queen Jet vai entrar. Ele vai dar aí um Dark Purse. Ok. Vamos ver se é ou não. Não tem cara. Não tem cara, pelo menos. Pelo menos, pelo menos, pelo menos. Os possíveis Pokémons a entrar, a mais provável seja a Nihilego. Mas aí depois que golpe a Nihilego usa. Qual o grupo dos golpes a Nihilego usa, né? Que eu não acho que você fica nesse turno. Eu duvido que o Orochi fique na frente do nosso Togekiss, cara. Eu quero ir pra alguém que ameace a Nihilego ou o Teta Cruel entrando. Eu vou dar o Double pro nosso Blue Vision. Eu sei que aí eu só vou tomar dano à toa. Também poderia... Não, mas eu não sei que... Não sei que tipo de Bedrui ele é, mano. Bedrui não. Nihilego ele é. Ele tá dando Dark Purse. Isso me impede muito de fazer as coisas. Vou dar a Aura Sphere, então. O dano neutro na Nihilego entrando. Mr. Curry. É a Nihilego de fato. Aura Sphere saindo. Aura Sphere saindo. Seu dano bem é. Bem é mil. Bem é mesmo. Eu sobreviu a entrada do Stealth Rock ainda com o Abdrui. Então eu vou salvar Abdrui o máximo que eu puder. E vou ir direto... Vou direto pro Scizor. Vou direto pro Scizor nesse turno. Direto pro Scizor nesse turno. Mas me preocupa que ele tenta cruel, velho. Todos tenta cruel agora em Niuju. Estão sendo carregados rápido pra passar os pokémons, mano. E aí meu Spin Blocker não vai conseguir bloquear por muito tempo. Mas Aura Spear saiu. Mr. Curry tá em campo. Não sei que tipo de Mr. Curry é, velho. Me preocupa. Me preocupa, me preocupa. Apesar que o meu Aura Spear tirou um pouquinho de dano, velho. Apesar que ele tomou Rocks também. Ele não tirou tanto dano assim, velho. Acho que os Hazard dele vão subir aqui. Vão subir, vão subir, velho. Vou botar com a Queen G. Só eu saí, senão ela teria sido... Ou não, né? Ela pode ter saído também, porque pode não ser Scarf da Stealth Rock. Então Stealth Rock em campo. Stealth Rock em campo. Eu vou dar o Bug Bite só pra ver o quanto de tira é do... Do outro bicho entrando. Tenta Cruel. Whipper. Gonna Whip ya. Então vai entrar aí no Bug Bite. Tira um dano da hora, velho. Com crítico. Com crítico é sacanagem. Não precisa de você saudável. Não. Vou enfraquecer outro. Tenta Cruel é a máxima speed ou não. Ele, pelo jeito, é Scald. Pegar o Burn tá ok. O Bug Bite sai. Já dá outro bom dano. Vou salvar você agora, mano. Você tá sendo muito arriscado aqui. Eu vou entrar com o meu outro bicho. Pelo menos o Stealth Rock já tá muito enfraquecido. Muito, muito. Vai dar Scald de novo aqui. O Vision agora não... Nossa, velho. Tô com muita sorte nisso. Muita sorte mesmo, velho. Muita sorte mesmo. Ainda que entre o Hydreigon, não me importo. Se ele der o Rápido Espinho, eu não morro. Vou dar Nish Ball mesmo. Só pra dar tip damage no Hydreigon entrando. Só pra dar tip damage no Hydreigon entrando. Mas o Rocks em pé agora complica um pouco a minha vida também. Complica bastante a minha vida também, velho. Vai tirar o Whipper. Torote. Eu queria ter 10 lindas nesse bicho. Nem sei se ele aprende, mas eu queria ter. Energy Ball. Tirou um dano... Ih! Eu vou só passar pra você justamente só pra saque, velho. Vou direto pra Queen Jet aqui. Somente pra saque. Queen Jet vai entrar. Ele vai dar U-Turn dessa vez. U-Turn saindo. Tip damage. Ainda estou acima dos 50%. Tem mais duas entradas ainda. Rocks. Ele entra aqui nesse turno... Com quem? Se for tentar com ela, eu vou deixar o meu bicho cair e vou entrar com outro, mano. Só que eu não tenho outro. Essa é a grande questão. Pro Whipper de novo. Cara, o Whipper só preciso de um flint, mano. Um flint. Vou dar aqui o nosso Air Slash. Então o Air Slash vai sair. Acertamos, que é muito bom. E ele está no chão perfeito. O Rocks permanece em pé. Era um bicho muito rápido para eu lidar, mas já era. Entrando em Relega o saco. Eu tenho muitos sacos, velho. Tenho muitos sacos. Eu entro o Poltergeist dessa vez, que é aí o Rotun. Rotun em campo! Rotun tem quanto de base speed? Rotun. Ele é mais rápido que a gente? Ele é mais rápido que a gente. Deve ser... Mas se ele for Scarf... Eu... Mas se ele for Scarf... Eu vou sacar o Blue Vision aqui. Vou sacar o Blue Vision aqui, velho. Já fez o trabalho dele, tá bom. Ele está morto de qualquer maneira. E a gente já vê o que esse Poltergeist vai querer fazer. O Rocks já sai. Entra o Blue Vision. Para morrer, para os Rocks ou para o que ele quiser fazer. Ai, eu sobrevivi. Ele vai fazer o quê? Leaf Storm. Perfeito! Perfeito, perfeito, perfeito. Leaf Storm prevendo a troca. Special Attack abaixado. Meu único problema é se ele tem o Eloisp ou não. Se ele vai ter o Eloisp ou não. Porque se ele não tiver... Zero Ranger também acaba com o jogo, velho. Mas ele provavelmente tem. Ele provavelmente tem, velho. Vou entrar com o Scissor. Ele vai ter, cara. Eu duvido muito que ele não tenha. Muito que ele não tenha, velho. Duvido muito, muito, muito mesmo. Vou dar o Bug Bite direto. Vou dar o Bug Bite direto. Vou dar dano, pelo menos, no Poltergeist. Tirou o Poltergeist que entrou! Mr. Curry, perfeito. Já mata aquele bicho, mano. Pelo jeito, ele não tem... Nossa, eu poderia ter derrotado o Sword Stance e ganhado o jogo, mano. Mas ok. Então, entra aí, Mr. Curry. Ele vai sobreviver, mas é o mínimo dos meus problemas. Porque eu dou Bullet Punch e me livra desse bicho. Me livro, me livro, me livro. Cara, se ele trocou... Será que aquele bicho é Specs, então? Não? Será que o Rotund dele é Specs, então? Porque Mr. Curry já era. Sobra o B-Drill, o Hydreigon e o Poltergeist. Entrou o Dart. Dart em campo. Sabendo que você é a minha melhor jogada, velho. Minha melhor opção contra os pokémons dele. Quem eu entro aqui? Lumiere, saco? Qual que golpe você vai dar com o B-Drill? Me turno nessa range, será que me mata? Cara, eu não acho que me mata, não, mano. Nessa range eu duvido muito. Eu vou dar o Bullet Punch mesmo. Ele vai tirar o Dart! Vai entrar com quem? Poltergeist, ok. É só o Tip Damage. É só o Tip Damage, velho. O Poltergeist vai entrar aqui no Bullet Punch. Pronto, não é. Aqui é a questão da vida, mano. O que você vai querer fazer? O Ragnar é o mais importante nesse momento, velho. Vou entrar com o Lumiere. Vou passar aqui. No momento, o Lumiere é o mais sacável. Eu vou perder a Speed pra esse bicho. Vou perder a Speed pros outros. O Lumiere é o mais sacável. Eu vou entrar com o Lumiere aqui. Dá dó de entrar com o Lumiere, mas eu vou entrar. O Ragnar sai, entra o Lumiere. Se ele entrar dando o Willow Isp, mano do céu. Vida Empower. Uh! Flash Fire! Uh! Ok. Aí eu não tenho problema de dar o Flamethrower, velho. O Flamethrower tá Specs e boostado. E se ele estiver preso, que pelo jeito tá, o Hydreigon entra tomando dano desgraçado. Entrou o Orochi. É praticamente dois Choice Specs em cima do golpe do meu bicho, velho. Então o Flamethrower vai sair. Já era o Orochi perfeito, perfeito, perfeito. Sobra aí o Rotun. Rotun e o Dart, que é esse bicho aí, velho. Só os dois, cara. Só sobra os dois. Eu vou dar outro Flamethrower aqui, velho. Você era meu saque, de qualquer maneira. Vai dar Drill Run. Vai acertar aí o nosso bicho tá no chão. Já era o Lumiere. Lumiere lidado. Minha melhor escolha continua sendo ir pro Zell Ranger e tentar ir praquecer máximo ainda o Rotun dele. Deve ser Specs. O Zell Ranger sempre vai ser minha jogada na frente da Bidruil, velho. Vou entrar com o Zell Ranger aqui. O Zell Ranger aqui nessa gente, certeza que mata o Bidruil, velho. O Bidruil não tem lá essas defesas tudo. Vou dar aqui o Bullet mesmo. E aí sobra o Rotun e o Dart contra o resto do meu time. Ele vai tirar mesmo ele. Tá mais ainda na renda do nosso bicho. Entrou o Poltergeist. E vai entrar em Rockies mais um Bullet Punch. Eu não acho que tira 50% daquilo. Não mesmo. Mas mais uma entrada eu ganho o jogo, velho. Era Barry. A gente já sabe que tem Hidden Power. Se era Barry, tá mais ok, velho. Tá mais ok, tá mais ok. Se era Barry, está mais ok. A gente sabe que tem Leaf Storm. A gente sabe que tem Hidden Power. A gente sabe que tem Bolt Switch, provavelmente. Thunderbolt. Porque se é Barry, o Ragnar vai conseguir depois dar um Sludge Wave e pegar um kill, praticamente. Praticamente. Também é a melhor jogada pra não tomar nenhum Hacks maior. Porque eu não acho que a Quinjet vai ser mais rápido. Eu vou entrar com a Quinjet, velho. Quinjet mesmo? Eu não acho que eu sou mais rápido que o outro vídeo. Eu não acho que eu seja. Eu não acho que eu sou mais rápido que a Bidrill, mano, com a Quinjet. Vou entrar com a Quinjet que eu faço a cara. Vou entrar com a Quinjet. Tem o Ruckus. Mais o golpe que ele quiser dar. Vai ser o Hidden Power Fire. Que não vai matar a Quinjet. Vou dar aqui o Flamethrower. O Flamethrower mesmo. É uma Vento de Power. Vai deixar o Poltergeist bem baixo. Ou matar a Bidrill. Então o Flamethrower sai. Matou, que é perfeito. E a gente descobre agora se o nosso vídeo é mais rápido que a Bidrill. E se for, é GG pra Quinjet. Se não for, é GG pro Scizor, mano. Perfeito, perfeito, perfeito. Então entra o Dart. Se o Dart for mais rápido aqui, eu vou arriscar a Thay, velho, na Bidrill, só pra ver se eu ganho uma. Eu fui mais rápido, tá perfeito. Tá bom saber. Então o Quinjet vai pegar duas kills. Me ganhou um pouco, tipo de ovário, velho. Que diria. Que diria, mano. Então, Agne, muito obrigado aí pela partida. E, pessoal, se vocês gostaram da partida de hoje, já deixa aquele like embaixo, inscreve no canal. Me sigam nas redes sociais, compartilhem os amiguinhos aqui com os amiguinhos. E lembre-se para não perder no conteúdo, eu fico de olho no Tubarão. Tchau. 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 Tchau.